Eu sou Jair, secretário municipal de saúde de Onapos e venho aqui hoje falar sobre material de proteção individual do funcionário nesse momento de enfeitamento ao coronavírus. Dizer que todas as nossas unidades de saúde estão abastecidas de material de IPI, todo o hospital regional, o SAMU, e falar que nesse momento a gente está priorizando a proteção do funcionário. O município de Onapos, através do prefeito Robério, se antecipou, fez uma compra grande vez passada desse material. Recebemos também doações da Veracel, da Usina Santa Cruz, do Ministério da Saúde, e essa semana realizamos mais uma grande compra através do município. Então não tem falta, não existe falta desse material, e nossa principal meta nesse momento é proteger os nossos funcionários. Compramos também 250 kits de teste rápido, que vão estar à disposição desses funcionários, se carros virem precisar ser utilizados.